2.400 soldados, sendo 400 deles bombeiros. Essa é a conta dos novos postos de trabalho que irão aumentar os efetivos da Polícia Militar do Paraná e do Corpo de Bombeiros do Estado. Institucionalmente, como comandante-geral, eu terei mais 2.400 homens sendo aplicados na atividade de Polícia Militar e na Polícia Ostensiva. Se nós já estamos com os índices bons, muito mais agora com esse reforço de efetivo. Muitas autoridades assistiram a assinatura do contrato para a realização do concurso que ocorreu na manhã desta terça-feira no Palácio Iguaçu, sede do Poder Executivo Estadual. Avançamos para o recompletamento do efetivo, que vai surgir efeito no atendimento à população. A parceria entre o governo do Estado e a UFPR, via a FUNPAR, a fundação da Universidade Federal do Paraná, vai viabilizar um processo seletivo que não acontece desde 2012. Então eu quero agradecer a Universidade Federal do Paraná, que tem uma vasta expertise em concurso público, além da sua credibilidade, da sua história, tem um grande conhecimento para que esse concurso possa ser um concurso extremamente rigoroso, para que a gente possa atrair os melhores profissionais para dentro da Polícia Militar e, acima de tudo, continuar esse bom trabalho que nós estamos fazendo. O reitor da Universidade, professor Ricardo Marcelo Fonseca, destacou a competência da UFPR diante do desafio de organizar uma seleção desse porte. Será um grande desafio. Um concurso, do ponto de vista logístico, vai equivaler mais ou menos a quatro vestibulares da Universidade Federal do Paraná. E com a expertise do nosso núcleo de concursos, certamente contribuiremos com essa credibilidade e com a execução absolutamente descorreita desse sertão. Então a Universidade Federal do Paraná, que como sempre contribui para a sociedade paranaense, está feliz nesse momento em também contribuir com a segurança do Estado governador. Muito obrigado. Os concursos para soldados acontecem em cinco etapas, contando com prova objetiva, exames de capacidade e sanidade física, avaliação psicológica e pesquisa social e documental. Com a assinatura do contrato e a publicação em diário oficial, dentro de um prazo de dez dias, o edital do processo seletivo deverá ser publicado.